O Evangelho segundo São Mateus Palavras de Jesus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, verso 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Acredito que as pessoas que ouviram essas palavras de Jesus e que estavam lá quando ele as pronunciou, imaginaram que ele fosse mais um dos rabinos que convidavam seus discípulos. Mais um rabino que estava dizendo aos candidatos ao grupo de Talmidim, se você quiser fazer parte desse grupo, você tem que negar a sua própria vontade, negar o seu ego, negar a si mesmo para me seguir. E, de fato, acho que Jesus está usando uma linguagem muito própria dos rabinos da sua época. Mas, com certeza, ele está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente ingressar numa escola e seguir um mestre da Torá. Jesus está falando de seguir um mestre de Talmidim, mas segui-lo em que sentido? Segui-lo no sentido de quem vai observá-lo como os meninos Talmidim observavam seus rabinos? Ou, quem sabe, Jesus estivesse falando segui-lo no sentido de morrer, vencer a morte e voltar para a vida? Parece que é mais ou menos isso, porque Jesus está falando com seus discípulos e cada vez mais ele fala dessa maneira. Ele fala, olha, quem crê em mim não morrerá para sempre, ou quem crê em mim passará pela morte para a vida. Ele está falando de uma dimensão espiritual. Ele está falando, como falou, por exemplo, a Nicodemus, de nascer de novo, nascer da carne e nascer do Espírito, nascer na dimensão física e nascer na dimensão espiritual. O que Jesus está dizendo é que aquele que quiser penetrar a realidade espiritual ou a verdadeira dimensão da vida, ou o que o Novo Testamento chama de vida eterna, deve negar a si mesmo para segui-lo. Deve tê-lo como seu Senhor. Bom, isso é muito razoável, porque quando nós lemos o Gênesis e lemos sobre o pecado de Adão e Eva, que ganha uma conotação moral equivocada, o pecado é esse distanciamento de ser, é esse desligamento do ser humano em relação a Deus. Em outras palavras, o pecado é um pretencioso grito de independência da criatura em relação ao Criador. Portanto, a reconciliação e o caminho da amizade com Deus e da unidade de relacionamento do ser humano com Deus passa necessariamente pela negação do ego. Se o pecado é o abandonar de Deus e pretender viver como se Deus não existisse, ou pretender viver sem receber vida de Deus, a reconciliação com Deus há que ser o caminho oposto. É dizer, eu não tenho forças, eu não tenho autossuficiência, eu não sou um ser auto existente, eu quero seguir a Jesus por esse caminho de morrer, ressuscitar e experimentar a verdadeira dimensão de vida. A minha oração, portanto, hoje é para que eu seja capaz de negar a mim mesmo e de seguir a Jesus, fazendo dele o meu Senhor. Que eu seja não apenas um aprendiz, mas que eu seja um ser humano que está rendido a fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. E eu convido você a fazer essa mesma oração. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.